Então vamos ver o que é o próximo maluco a se jogar do avião aqui em Boituva, direto da queda livre, olha lá, é o Everton dali, e aí Everton, beleza aí, vai se jogar do avião mesmo, mas que loucura é essa que te deu na cabeça, meu, sei, sempre foi uma vontade que eu tive, uma coisa eu sei, você veio no lugar certo com as pessoas certas, está em boas mãos, mas está nervoso ou não? Só um pouquinho? Deixa eu ver a moça, está tremendo aí, mas está tremendo aí, a tremenda do cara, tranquilo, tranquilo, e aí Ninja, vamos jogar o carro do avião aí? Mas é que é malucão, 4km de altura, tá bom, é bom, é bom, estamos juntos, bom salto então, é bom. E aí Everton, uma potinha aí, moleque. Boa! E aí Everton? Tá muito alto aí não? Só a metade do caminho Pode continuar assumindo? É isso aí, bom salto pra nós Bora! E aí 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 Fala aqui pra mim então, muito bom, recomendável, parabéns, seja bem-vindo ao mundo do Parque Valeu! Ae, valeu! Obrigado! Saí de já! Deixa eu ir embora, irmão!